Salve, salve rapaziada, beleza, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada eu vou trazer para vocês aqui um kit de uniformes, muita gente estava pedindo para mim aí novos uniformes, novos uniformes, um kit de uniformes, tá? Novinho em folha aqui para vocês, vocês estão vendo aqui, season 2023-2024, entenderam? Então rapaziada é basicamente isso, muito simples, muito fácil, a maneira de instalar, vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer exatamente agora, mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte os vídeos aqui do canal, já deixa aí o seu like, beleza? Deixa o like aí no começo do vídeo, você ajuda muito na divulgação do vídeo, se você quiser se inscreva aí no canal depois, aí você vê se vai virar membro ou não se você curtir, beleza? Mas o importante aí, eu quero que você deixe aí o seu like para ajudar aqui na divulgação do vídeo, beleza? Então bora. Rapaziada, a primeira coisa que vocês vão fazer, vem aqui ó, nessas duas pastinhas, vai vir nessas duas pastinhas aqui, botão direito do mouse, extrair para new kit pack season 2023-2024, beleza? Aí vai criar esta pasta aqui, criando esta pasta aqui, o que vocês vão fazer, dois cliques, beleza? Vocês podem simplesmente pegar essa pasta download aqui ó, pega a pasta download, recorta, vem aqui agora no seu jogo, abre o local do arquivo, seleciona aqui em colar e pronto. O destino já tem um chamado oficial cpk, beleza? Substitui, pronto, acabou, está instalado, beleza? Não, não está instalado ainda, calma jovem, calma. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão ter que usar o deepfile, esse programinha aqui ó, deepfile generator do PES 2017. Então dá dois cliques nele aqui, vocês vão abrir ele, ó, tá vendo aqui? Vocês vão ter que colocar aqui, tá? A pasta download do jogo de vocês, beleza? Então vocês vêm aqui em choose patch e coloca aqui a pasta download, coloca o caminho da onde você instalou o jogo de vocês aí, tá vendo? Ó, aqui já está tudo certinho, tá? Só vou desmarcar essa opção aqui, porque isso aqui é outro vídeo, outro vídeo. Então não vou dar spoiler, mas para quem já manja já entendeu, já entendeu, já entendeu, né? Então ó, é só vocês selecionarem tudo, tudo, uncheck all, beleza? Não selecionou nada, então check all, vem aqui, só vamos tirar essa bagaça aqui, beleza? Já está tudo selecionado, tudo certinho, generate, pronto, generou, fecha, fecha, pode fechar aqui também, e agora sim já está prontinho aí o nosso kit de uniformes, beleza? Então vamos direto aí para o vídeo, dentro do jogo, tá? Vamos direto para o jogo aí, mostrar para vocês como é que estão os uniformes, vamos embora. Beleza, rapaziada, vamos lá, vamos dar uma olhada aí, sendo bem sincero para vocês, eu olhei só os uniformes assim, de alguns jogadores que eu queria ver mesmo assim, não vi o uniforme de todos os times, tá? E outra coisa muito legal que esse kit de uniforme faz, ele muda aqui também, ó, se eu não me engano ele muda até os logos dos times, tá? Das ligas, né? Pelo menos foi comigo que aconteceu isso, né? Esse ou de face, né? Então ó, vamos dar uma olhada aqui, como eu mostrei ontem o Neymar, vamos dar uma olhada aqui, como que está o Neymar, como que está o uniforme do Neymar, ó, vocês podem ver que esse aqui já é o uniforme do Neymar mesmo, ó, podem ver aí, ó, o uniforme do Neymar, já junto com a camisa do Al-Ilau, Berratti aqui também, Malcom, Mirinko Vitsavich, vários desses jogadores aí já estão aí com os uniformes, tá? Ó, tudo certinho, podem ver aí tudo certinho. Ó, vamos dar uma olhada aqui também, porque os uniformes da Arábia foram atualizados, né? Do Al-Nasser, vamos ver o do Al-Nasser aqui também, cadê o homem? Ó, do Cristiano Ronaldo, tá aqui, ó, o uniforme já tá aqui também. Só uma coisa que eu tô em dúvida, as faces, elas não mudaram, cara, não mudaram totalmente, algumas mudaram, outras não, tá? Ó, Sadio Mané, uniforme novinho do Al-Nasser, é que algumas faces, elas não mudaram muita coisa não, tá? Elas já estavam atualizadas em 2022 e eles não mudaram muita coisa não, mas algumas faces mudaram sim. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o uniforme do, ó, o uniforme novo aqui também do, do Al-It-Had aqui também, ó, Fabinho, Kantê, Benzema, e tem o uniforme aqui do Al-Wari, né? Eu tô mostrando os principais times com os principais jogadores lá da Arábia, né? Ó, o Al-Wari aqui também, cadê? Tem um outro time da Arábia, rapaziada? Eu não tô achando aqui, que ganhou ontem do Al-Nasser, mas eu não sei se ele tá aqui, acho que ele não está aqui, porque aqui não tem o campeonato da Arábia inteiro, tá? É, realmente ele não tá aqui não. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos uniformes da Premier League, vamos ver os principais times, vamos ver o do Chelsea. Ó, o uniforme do Chelsea, Jaca Steak, olha só, bem legal mesmo, hein? Bem legal esse uniforme, hein? Rapaz, bem legal. O que irei fazer? Vocês estão vendo aqui que o Enzo Fernandes não tem face, né? O meu pacote de faces que eu vou trazer pra vocês depois desse vídeo aqui, o vídeo só vai existir se realmente vai funcionar, entendeu? Porque eu fiz os procedimentos certinhos, a mesma coisa que eu fiz aqui com os uniformes e deu certo, tá? Vocês podem ver que os uniformes mudaram, pra quem não viu o vídeo que eu mostrei do Option File, é só pra vocês olharem lá o vídeo do Option File que os uniformes realmente mudaram, né? Eu mostrei o rosto dos jogadores, eu mostrei no último vídeo do Neymar também lá, os uniformes estavam diferentes do All We Love e tudo mais, vocês podem ver aqui que os uniformes estão muito legais, né? Vamos dar uma olhada aqui no Manchester City, como é que estão os uniformes, ó, vou tentar mostrar o máximo de uniformes possíveis. Ó, Laporte, uniforme aqui também é atualizado, tá? 2023, 2024, ó, Liverpool, Liverpool também, Manchester United, ó, novo uniforme, ó, Maison Mount, ó, novo uniforme, patrocinador, vocês podem ver que realmente é os novos uniformes, né? Vamos dar uma olhada aqui também no uniforme do Real Madrid, eu queria muito ver o novo uniforme do Real Madrid, o Courtois infelizmente tá machucado, ó, o novo uniforme do Real Madrid, ó, tá vendo, ó, cadê o Bellingham? O Bellingham tá aqui, ó, ó, tá aí, ó, Jude Bellingham com o novo uniforme do Real Madrid, ó, logo da La Liga na camiseta deles ali, ó, vocês podem olhar, Camavinga aqui também, ó, cadê o Vinícius, o Vinícius Júnior tá aqui em cima, ó, 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 vamos olhar aqui, ó, ó, eu já sei os jogadores que as faces vão mudar, tá? Eu já sei, se não mudar, é que o negócio de face deu errado, tá? Porque a face do Neymar ficou igual, se não me engano, a face do Neymar tava igualzinha, né? Posso estar viajando, ó, até do Osasuna tem, só que uma das coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês, por mais que não esteja atualizado os elencos e nem os jogadores, nada, não esteja atualizado aqui o Campeonato Brasileiro, esteja uma várzea, do jeito que vocês podem ver que o Sport tá na primeira divisão aqui ainda, tá? Junto com o Grêmio, então não faz sentido nenhum, então tá bem zoado mesmo, mas olha o Sport, cara, pra gente jogar o nosso rumo a estrelato, se liga nos uniformes, ó, os uniformes, ó, resta saber se os uniformes do Sport vai ser atualizado, né? Espero que sim, vocês viram que os uniformes do Sport tá diferente, ó, os uniformes aqui, ó, vamos mostrar aqui, os jogadores que estão no São Paulo já, Ramos Rodrigues, olha o seu uniforme aqui, da SportBet.io, cadê aqui o Caleri também, ó, uniforme já da SportBet.io, Santos, tanto eu me recuso falar o nome daquela marca ali, mas que é a patrocinadora deles, mas ó, tá aí também, ó, os uniformes do Santos, Palmeiras, vamos dar uma olhada no uniforme do Palmeiras, todos os uniformes são novos, tá? Ó, o uniforme do Palmeiras novo aí, acredito que seja novo, tá? Eu não acompanho todos os uniformes. Ó, o uniforme aí do Internacional, também novo, diferente do que a gente tava usando, né? Obviamente. O uniforme aqui também do... do Grêmio, ó, novo também, Fortaleza. Mostrar todos pra vocês, todos. O que importa aqui é os brasileiros, né? Eu sei que muita gente curte o futebol brasileiro e a gente vai fazer a Master League, ó lá, né? Eu realmente espero que na Master League já tenha pegado os uniformes, tá? Se os uniformes não mudou, eu vou ficar... eu vou ter que refazer, cara. Eu não vou jogar com os uniformes velhos, não, nem com... com o mega refeio de pack aqui que eu achei, porque... vai ter vários jogadores que vão ter faces, né? Ó, os uniformes, cara. Uniformes aqui, ó, do Flamengo, novo, ó. Vários e vários uniformes. Cuiabá, que é o nosso time que a gente escolheu, né? Ó, o uniforme do Cuiabá, novinho também. Esse é o verdadeiro uniforme do Cuiabá, tá? Ah, porque, como você sabe, eu assisti jogo do Cuiabá já, gente. Ó, o uniforme do Corinthians aí, ó. Essa é a saber se não vai bugar nada, né? Se o uniforme é secundário deles, não vai bugar. Entendeu? Esse é o grande problema, não dá pra saber. Tem até o uniforme da Chapecoense, e a Chapecoense nem na primeira divisão tá. Olha aí, ó, o uniforme da Chapecoense aqui tá tudo certinho também. O uniforme do Ceará, o Ceará também não tá na primeira divisão mais. Tá na segunda, ó. Uniforme do Ceará. Realmente, assim, os caras fizeram um trampo muito da hora. Ó, vamos dar uma olhada aqui no uniforme do Red Bull Bragantino, ó. Também o uniforme do Red Bull Bragantino. Atualizado aí pra vocês, ó. Podem ver, por mais que o pet seja mais atualização de Europa, eles atualizaram todos os uniformes, cara. Todos, assim, vamos dizer, da maioria dos times, né? Ó, no Brasil, pelo menos, todos estão atualizados, né? Vocês podem ver. E isso já faz bastante diferença na imersão, né? Ó, o uniforme do Galo aí também. Ah, mas não tá atualizado os elencos. Ah, meu amigo, ó, os do ofício, né? Vou fazer o quê? Infelizmente, né? Se eu achasse um pet que era perfeito, que não travasse, que tivesse os uniformes, que tivesse face e tudo mais, beleza, eu pagava por esse pet. Até pagava. Mas é muito difícil de achar, cara. Ó, tá aqui também. América Mineiro. Bom, temos bastante uniformes, né? Vocês viram? Vou mostrar pra vocês aqui também, ó, os uniformes dos times da... A série A tinha, ó. Olha esse uniforme aqui da... Da Inter de Milão, ó. E não é só esse, né? É um conjunto de uniformes, né? Não tem só esse, né? Vamos dar uma olhada pra ver se é só esse mesmo. Ó, o uniforme aqui. Da Juventus, ó. Pugba, vamos ver. Ó, olha esse uniforme da Juventus. A gente não curtiu esse uniforme, não. O que eu preciso ver? Eu preciso ver se tem dois tipos de uniforme, tá? Isso aí a gente vai dar uma olhada já, já. Ó, Juventus também. Vamos ver o Milan. Vou mostrar os principais times, tá? Ó, bem legal também, ó. Aqui na Europa é um pouquinho mais atualizado, tá? Um pouquinho mais atualizado, né? Totalmente atualizado. Vai ter erros. Vai, é lógico. Eu baixei só um option file, rapaziada. Não é perfeito, né? Ó. A Napoli aqui também. Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores. Cadê o Ozzyman? Oxi. Cadê o Ozzyman, véi? Meu Deus, não tem o Ozzyman aqui? Aqui, Victor Ozzyman, caramba. Tá doido. É, realmente, rapaziada. O negócio de faces lá, ele deu certo sim, tá? Porque eu lembro que o Ozzyman não tava com essa face aqui. O Ozzyman já tava com a face dele diferente. Então vai ter vídeo, hein? Vai ter vídeo. Então, aqui já mostrando o próximo vídeo. Então já fica ligado aí, hein? Já se inscreva no canal pra não perder. Ativa o sininho da notificação, hein? Pra não perder esse próximo vídeo. Sim. Bom, rapaziada. Vou dar uma olhada aqui também na Roma. Tem vários e vários uniformes também, ó. Bem legais o uniforme da Roma. Eu preciso olhar pra ver se tem os dois uniformes certinhos, tá? É isso que é a minha dúvida aqui no momento. E tem outro uniforme também aqui, gente. Não pode deixar de mostrar. Atlético de Madrid, né? Ó, o Atlético de Madrid também tá bem legal. Vamos dar uma olhada no Barcelona aqui também. Vamos ver os uniformes do Barcelona. Ó, o uniforme do Barcelona aqui. Com o patrocínio já do Spotify. Então, realmente tá bem legal. Ó, vamos dar uma olhada aqui também, ó. Até no do Valencia. Ó, do Valencia também tá com os uniformes aqui, ó. Cara, realmente... É, se você sabe mexer um pouquinho no PES, sabe? Você consegue ter uma imersão completa, mano. PES 2017, até hoje, muita gente atualiza. Lançam option files, sabe? Fazem uns negócios muito da hora mesmo. Mas, obviamente, a minha recomendação, pra mim, qual é o melhor PES? O melhor PES pra mim é o PES 2021, tá? Se você baixa um BMPES no PES 2021, você joga futebol assim como se estivesse dentro do estádio, cara. É uma imersão diferente. Só que no meu PC não roda bem. E as séries, eu não achei que tava trazendo um negócio legal pra vocês no quesito de desempenho ali do PC. Não tava legal de assistir. Eu também não tava gostando de assistir porque eu não tava nem enxergando os jogadores, entendeu? Aqui, por mais que não rode em 1080p, né? Eu não consigo rodar em 1080p porque não deixa, tá? Eu não consigo ativar ali a função de rodar em 1080p. E, ai, nossa, mas você tem que fazer tal coisa. Cara, eu já fiz tudo que vocês imaginarem. Todos os vídeos no YouTube eu destrinchei um atrás do outro, entendeu? Então, é... Podem ficar tranquilos que esse tipo de coisa aí eu já fiz pra tentar rodar esse PES aqui em 1080p. Beleza? Bom, o que eu vou tentar fazer agora é mostrar pra vocês pra ver se a gente tem outros tipos de uniformes. Beleza? Tanto o fora de casa, o alternativo e o dentro de casa. Vambora. Bom, rapaziada, tá aqui, ó. Uniforme. Então, a gente consegue ver aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, uniforme do Arsenal. Bem legal também. Aqui, ó. Eu não acabei não mostrando o Arsenal, né? Olha o segundo uniforme do Arsenal. Também tá aqui. Terceiro, vamos ver. Ó, tudo legal, hein? Legal até aqui, hein? Legal. Vários uniformes aí. Então, vocês vão ter uma experiência completa, beleza? Completa. Eu tô mostrando os times aqui, que são os times da Europa, mas eu vou mostrar mais os brasileiros, tá? Sei que muita gente aqui não curte muito futebol europeu. Fazer nada, gosta bastante do brasileirão. Então, já mostrei aqui os da Europa, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu não gosto de gravar vídeo grande. Mas fazer o quê? Vamos mostrar aqui, então, ó. Vamos aqui, então, no São Paulo. São Paulo, que é o meu time. Ó, já tá tudo errado aqui. O Crespa ainda é treinador, né? Mas, ó, olha o uniforme da SportBest.io. Outro uniforme aqui, que é o de segunda linha. E alternativo, né? Bem legal, né? Esse alternativo aqui é que, assim, o São Paulo não utiliza muito esse uniforme, tá? Não utiliza muito. A última vez que ele utilizou, eu não lembro quando que foi. Mas as camisas que usa mais o São Paulo, hoje em dia, são essas duas primeiras, né? Então, já tá excelente, né? Já tá tranquilo. Se quiser, você pode mudar também, né? Na hora que você for jogar. Vamos dar uma olhada aqui no Sport. Sport, nosso time do Rumo Estrelato. Se os uniformes não estiverem assim, eu vou ficar pé da vida. Ó. Tranquilo, hein? Tranquilo. Da hora. Da hora. Da hora demais, hein, rapaziada? Esse realmente é o uniforme do Sport, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é realmente o uniforme do Sport. Esse uniforme aqui eu já não sei. Vamos dar uma olhada aqui? Que é o escudo do Sport? Não parece ser o escudo do Sport, né? Pra mim não parece muito o escudo do Sport aqui não, mas... É um uniforme alternativo aí, né? Pode ser que seja alguma camisa comemorativa, mas eu não sei se é realmente o do Sport, tá? O do Santos, vamos dar uma olhada aqui também? Ó. O do Santos tá aqui também. Esse primeiro que eu já mostrei pra vocês. O de segunda linha. E agora o de terceira. Esse daqui de terceira tá errado, porque o patrocínio é diferente, tá vendo? O patrocínio no peito é diferente, ó. Então... É porque o que pode acontecer? Vários desses uniformes aqui os times não lançaram ainda, né? Pelo que eu sei, muitos times não lançaram uniforme. Como por exemplo, eu nunca vi... Esse ano eu não vi o São Paulo jogar com uniforme alternativo. Ele jogou só com o primeiro e o segundo. Ó, o Palmeiras também tem aqui os dois uniformes. E o terceiro uniforme aqui, eu acho que esse é do Palmeiras mesmo, tá? Esse daqui eu vi. Foi o que o Veiga deu o chute na bandeirinha no jogo do Atlético. Então, ó, o Palmeiras também tem. Vamos dar uma olhada aqui no Flamengo. Vamos ver o Mengão. Ó, Flamengo aqui também. Normal, né? O uniforme padrão do Flamengo. Segundo uniforme. Uniforme bem legal também. Tá bugado o número ali atrás. Mas aí, meu amigo, ó... Aí também é querer demais. Ó, esse daqui também. Ó, tudo certinho ali. Só o bugzinho no uniforme ali também. É isso daí. Eu nem levo em consideração, cara. Sendo bem sincero. Nem levo em consideração. E já pra fazer isso aqui... Ó, vamos ver o do Cuiabá, hein? Que vai ser o nosso time da Master League. Vamos ver. Hum... O Cuiabá tem dois uniformes iguais, cara. Olha lá. Cadê o uniforme branco do Cuiabá? Nossa, não tem... Ih, bugou, rapaz. Bugou, rapaziada. Bugou, bugou. Bugou, rapaziada. Bugou. Ha, ha, ha. Bugou. Meu Deus do céu. Nem brinca comigo. Bom, rapaziada. Vocês viram aí que bugou, né? Bugou. A gente tava fazendo aí o vídeo do... Mostrando o Cuiabá. Ainda bem que eu consegui tirar isso daqui. Olha, já dá ruim já, cara. Já dá ruim já. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês aqui como que vocês vão fazer pra instalar aqui, ó, esse... Face... Esse Face Pack aqui, tá? Esse Face Pack. Lembrando que os links vão estar lá no Discord, tá? Vou deixar os links lá no Discord de onde eu peguei. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Se gostou, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Ativa o sino. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.